Meu nome é Letícia Dornelis, tem uma música que virou um hino positivista, tipo autoajuda, quando você não tá legal ou quando você precisa de um ônibus extra. É o tá escrito que Deus escolhe a estrela que tem que brilhar. Não são os outros, é Deus. Tudo isso aqui foi Deus. Mas, então, não é A ou B ou C que vai determinar a sua vida, os seus objetivos, os seus planos, os seus sonhos. Não vai determinar se você é sucesso, se você é fracasso, se você vai ser feliz ou infeliz. As frustrações de cada um são de cada um. E é Deus que escolhe a estrela que tem que brilhar. Se Deus escolheu você, meu amigo, tchau e bênção pros outros. É Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus.